Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Top 10 patentes que arruinaram os games Bom, a gente já viu um outro vídeo esses dias, né? Falando sobre patentes, as patentes mais inúteis no caso E esses daqui são os que arruinaram os games, lá do Colônia Contra-Ataque Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre Pra sabermos quais foram essas patentes que ao invés de ajudar a engajar os jogos ou os games É... ajudaram a arruiná-los, beleza? Com certeza Antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações, aproveita e vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Vamos lá Sabe quando você tem uma ideia muito genial e você não quer que ninguém copie ela? Ok Bom, e pra defender a sua invenção, você precisa registrar uma patente Assim você pode processar qualquer idiota que tentar copiar a sua ideia Ok Isso parece uma boa, né? E é! O problema é que no mundo dos games, eles registram muitas patentes que impedem que a gente jogue jogos melhores na concorrência Fica meio vago explicar assim, mas você vai entender melhor com o desenrolar dessa lista Ok Pois esse é o top 10 patentes que arruinaram o mundo dos games Ih, rapaz Esse vídeo provavelmente vai gerar um pouco de console wars nos comentários Por isso, já deixa o seu like e fica de olho nos comentários, pois vai ter umas tretas bem insana Beleza Eu acho pelo menos, eu não sei Editor, roda, seja lá o que for que vai rodar depois dessa cena aí que eu não faço ideia o que vai ser Tá bom Roda aí O que é isso? Ah, top 10 patentes que arruinaram os games Número 10 Ah E vamos começar com a SEGA, pois eles são um pessoal engraçado Nos anos 90, quando estava começando a nascer os primeiros jogos de corrida 3D como Virtua Racer E depois Daytona USA Ah A SEGA achou a ideia de mudar a câmera que o jogador via seu carrinho genial Só de apertar um botão você podia ver o carro por cima, por trás ou dentro do capacete do piloto Por isso ela patenteou essa troca de câmeras Ok O único problema disso é que nenhum outro jogo de corrida poderia mudar o ângulo de câmera Imagina que saco que seria isso A nossa sorte é que essa patente foi bem mal feita E ela praticamente só protegia a transição de troca de câmera Já que quando você trocava a câmera no Virtua Racer Ela voava meio devagar até a nova posição que você escolheu Assim os outros jogos de corrida trocavam de câmera sem a transição Ao apertar o botão de câmera, puff A câmera já estava na nova posição Tá certo, tá certo Num piscar de olhos É, então é basicamente Eles copiaram sem fazer igual Então, genial Pensando bem, assim é bem melhor Pois você não perde tempo assistindo a câmera voando até o capacete do piloto É verdade Boa SEGA Você quase conseguiu estragar tudo Já pensou, mano? Número 9 Nossa Eu não curto muito Mas tem quem adora os controles de movimento do remote Ok Mas não tem como negar Que eles revolucionaram a maneira da gente jogar videogame Pensando bem apenas nas gerações passadas e retrasadas Pois nem usamos controle de movimento hoje em dia Mas é claro que a Nintendo patenteou o modo como o remote funciona O giroscópio, o sensor de movimentos e o pointer que você usa, o sensor bar que fica embaixo da televisão Assim nenhuma outra empresa poderia sugar o sucesso que o Wii teve É mais ou menos Nem O lance é que a Sony fez o PS Move para o Playstation 3 Sim Usando uma outra tecnologia esquisita O PS Move na verdade funciona graças a câmera que você coloca em cima da sua televisão Ok E essa desgraça quase nunca para em cima dela Perfeito E a câmera praticamente filma a bolinha que fica em cima do controle que acende no escuro E o Playstation 3 enxerga ela e calcula o movimento que você fez para colocar no personagem do jogo Nossa que eu dei dele Olha que a Microsoft também fez o Kinect Que usa outro conceito bem mais elaborado De filmar os movimentos do seu corpo e interpreta eles no jogo De novo, essa patente não arruinou tanto o mundo dos games Ela só deu dor de cabeça para a concorrência que tentou copiar os controles de movimento E vendo como hoje em dia nem usamos mais isso Acabou sendo inútil Tirando para a Just Dance Aí esses controles são awesome Número 8 Essa patente é tão boba que ela deveria ficar em outra lista top 10 que eu estou montando Para você não perder essa outra lista Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você receber uma notificação quando esse vídeo sair Nem É Mas Effect é awesome E quem jogou algum jogo dessa série e da franquia Dragon's Age sabe como o sistema de diálogo é importante Um personagem fala com você e as respostas ficam organizadas de uma maneira simples para você escolher o que quer responder E aí a Games viu o potencial dessa rodinha de respostas e patenteou a ideia Assim nenhum outro jogo concorrente pode ter o mesmo sistema Essa rodinha de respostas encaixaria muito bem na série O que é The Walking Dead até o teu Games por exemplo Geralmente eu acabava pegando respostas erradas quando eu joguei E sempre deixava Clementine triste Desculpa Clementine mas você comeu carne de pessoas Graças a essa patente da EA Games Número 7 Já deu pra notar em outros vídeos que eu adoro Streets of Rage Que é um jogo estilo Pineda Você vai andando e batendo em vários inimigos ao mesmo tempo Eu lembro desse jogo E esse gênero de jogos Joguei muito isso aí no Free Perama Meu Deus do céu Uma desaparecida com o passar do tempo Talvez isso seja culpa da Tecmo Koei Por quê? Que faz os jogos da série Dynasty Warriors Que são jogos que você controla um samurai ou ninja E sai batendo em vários inimigos de uma vez só em cenários 3D E aí que está a patente da Tecmo Koei Nenhum outro jogo concorrente pode ter esse sistema que chamam de Mussou Por isso que não vemos muitos outros jogos que você controla um personagem Que luta contra exércitos no soco ou espada em cenários abertos E talvez pode-se dizer que isso impede que criem jogos beat it up Onde você briga com mais de 10 ou 20 inimigos ao mesmo tempo E isso chega a afetar até os God of War ou Bayonetta da vida Já que a patente não deixa você controlar seu personagem no cenário aberto Com centenas de inimigos Por isso que geralmente a câmera é fixa nesses jogos hack em slash E isso me deixa bem curioso pra saber Como que vai funcionar as lutas com múltiplos inimigos no God of War novo É, se bem que a Sony vai dar um jeito Ela sempre dá Né? Cara, mas que coisa ridícula Então o cara patenteou uma parada Que, assim, pelo que eu entendi não deu muito certo Porque eu vejo, tem isso em outros jogos realmente Inclusive God of War, um dos que eu mais joguei E tem esse estilo, pelo menos assim, de você conseguir lutar contra vários ali Mas cara, o cara foi patentear isso Mano, é querer ser guloso demais Ao ponto de estragar a vida dos outros E também a experiência que os outros poderiam ter Também com outros concorrentes Tudo bem, eu entendo que patente Como ele falou no início, eu concordo Realmente ajuda muito Se você fez uma parada E você não quer que copiem Mas só que eu acho que isso não funciona pra todos os casos Isso tá se mostrando aqui nos games, né? Número 6 É, e lá vem a SEGA fazendo mini de novo Quando a SEGA lançou o Crazy Taxi para Arcade e Dreamcast O jogo contava com uma seta em cima da tela Que dizia onde você tinha que ir para entregar aos passageiros o seu táxi A seta era super inteligente e nunca apontava pra uma parede Ela sempre te guiava pelas ruas da cidade no jogo Mas um tempo depois foi lançado o jogo Simpsons Road Rage Pela EA Games O jogo é praticamente uma cópia de Crazy Taxi Mas a SEGA não podia processar a EA Games Por usar o conceito de taxi Mas pra sorte dela Ela tinha patenteado o sistema da seta Que também tinha no jogo do Simpsons Assim a SEGA assentou um processo na EA Games E ficou claro pros outros desenvolvedores Que ninguém mais poderia usar esse sistema de seta voadora Para guiar o seu caminho nos jogos de carro Porém a galera foi esperta Adotou o sistema de GPS Que vemos no GTA 3 em diante, por exemplo Quando você tem uma missão Você precisa ver no mapa o caminho que você deve fazer para chegar até o local indicado Ou seja, é por causa da SEGA que não vemos mais setas apontando para as nossas missões E somos obrigados a ficar vesgos olhando pra rua e pro mapinha ao mesmo tempo Obrigado SEGA Cara, se eu não estou enganado Em Need for Speed Underground 2 Meu Deus, eu embolei a minha língua Estou falando Underground 2 Na Need for Speed Underground 2 Eu lembro que tinha uma parada de seta também Mas não nessa seta voadora Eu acho que era tipo Quando você tinha que virar para algum lugar Tinha uns negócios assim na parede mesmo Umas setas iluminadas Mas na parede assim grudado Aí se você tivesse que fazer uma curva para esse lado aqui Então você automaticamente ia para esse lado e vice-versa para o outro lado também Era uma seta Mas não essa que fica flutuando em cima de você o tempo todo Eu acho que também embaixo do carro Tinha uma parada assim que indicava para onde você tinha que ir Eu não sei Além do GPS Sei lá Mas é uma alternativa também Essa é para quem fala que a Nintendo só faz jogo de criança E a maioria das vezes estão certos Eternal Darkness de Gamecube é um jogo de terror realmente inovador Ele contava com um sistema de insanidade Que a cada susto que o seu personagem tomava Você perdia pontos de insanidade E quanto mais insano você ficava Mais coisa louca você via Sangue escorrendo da parede Visões de vultos Ou seu próprio personagem morto nas salas E o Gamecube até fingia Travar e resetar para te deixar morrendo de medo Baita sistema louco né não Imagina algo assim no Silent Hill novo Seria demais É mas é claro que não podem usar esse sistema Pois a Nintendo patenteou essa ideia Assim nenhum outro jogo de terror pode ter um sistema Que mede sua insanidade E faz você ter visões assustadoras com ela Por isso que os jogos de terror ficaram bem previsíveis E alguns até sumiram com o passar do tempo Isso não seria um problema tão grande se a Nintendo Usasse esse sistema em um novo Eternal Darkness Ou qualquer outro jogo dela Nossa única esperança é deles não usar mais a patente E ela expirar Vencer Assim podemos ver esse sistema sendo usado Tema sendo usado em um outro jogo de terror Talvez quem sabe em Death Stranding hein? Vai que é tua Kojima Número 4 Número 4 Conheça Tim Langdell O fundador de um antigo estúdio chamado The Edge Que se traduz para a beirada ou a ponta afiada sei lá O que interessa é que nos anos 90 a palavra Edge Era super popular por ser cool dude Então Tim registrou seu estúdio que apenas se chamava The Edge E essa patente super vaga deu dor de cabeça para muita gente Uma empresa que se ferrou bastante foi a Namco Que tomou processo graças ao seu jogo Soul Edge Já que ela foi processada só por ter a palavra Edge no nome Por isso o jogo foi lançado nos Estados Unidos com o nome Soul Blade E a sequência renomeada para Soul Calibur Então é Soul Calibur só se chama Soul Calibur Graças ao nosso amigão Tim Langdell E ele não parou por aí não Ele processava tudo que saia com o nome Edge Revistas, jogos indies, facas, sei lá Tudo Até chegar num jogo chamado Mirror's Edge Da gigantesca EA Games Oh yeah A Electronic Arts não levou o processo do Tim barato E lutou contra a patente e conseguiu derrubar ela Já que a patente era muito vaga e estava realmente enchendo o saco Boa EA Games Dessa vez vocês foram heróis de vários desenvolvedores do mundo Eu estou escrevendo o roteiro com os pés Pois as mãos estão ocupadas aplaudindo Número 3 Essa é para os Xbox mil grau da vida aí Pois agora a lista vai esquentar Você provavelmente já viu um hater xingando os serviços online na Nintendo Principalmente a falta de achievements e a mania deles de não fazer um sistema simples E adicionar amigos e entrar em partidas online rapidinho Bom, isso meio que não é culpa dela Já que tudo o que a Xbox Live faz de bom está protegido por uma patente Entrar em partidas online com seus amigos nos consoles Xbox é super fácil Você abre o menu, aperta dois botões e pronto Já está dentro do jogo com seu brother E como a Nintendo não queria tomar os processos Eles tiveram que seguir outra direção Tendo friend codes, matchmaking e burocracia pacas Apenas para jogar com seus amigos Vale lembrar que essa patente só pega os consoles Por isso que a Steam está livre Já a Sony deu seu jeitinho usando outro sistema melhor que o que foi adotado pela Nintendo Mas sabe, isso tem cheiro de fincança Pois tem uma patente da Nintendo que vem atormentando a Microsoft desde o início dos tempos E controle, ai, ai, ai Agora sim, vai ser puro console wars Já se perguntou por que a Microsoft nunca fez um D-pad decente nos controles de Xbox? O controle do Xbox 360 só não é perfeito graças ao D-pad horrível deles Esse formato redondo não é preciso Igual ao quadradinho em formato de cruz da Nintendo Ó, teve patente aí, né? Oh boy Lá nos anos 80, tudo quanto é controle usava joysticks Até que a Nintendo veio e revolucionou o mercado dos games com o D-pad digital em forma de cruz Ele é perfeito, cabe certinho no dedo e é extremamente preciso para controlar nosso personagem no jogo É verdade, é verdade Claro que ela patenteou o modelo desse D-pad e como ele funciona E isso deu trabalho pra muita gente Pois como que você faria um controle diferente, porém tão bom quanto da Nintendo? A Sega mesmo criou um sistema super diferentão para evitar processos E veio com o D-pad redondo saltado pra fora Depois a Sony veio com o D-pad de triangulinhos separados com o centro dentro do controle E com a falência da Sega, a Microsoft pode adotar o D-pad redondo dela E agora você sabe por que o D-pad do Xbox é tão esquisito Mas acho curioso, pois não sei como que a Sega conseguiu o direito pra fazer o D-pad em forma de cruz do Dreamcast E agora o Xbox One também tem D-pad em forma de cruz E o Nintendo Switch usa quatro botões separados Isso deve ser uma espécie de parceria, já que o Pro Controller do Wii U é muito parecido com o controle do Xbox 360 Parece, parece, parece Ou é porque D-pads não são mais tão relevantes como eram antigamente Já que a alavanquinha analógica substituiu eles Ah é, isso também aconteceu com os analógicos Já que a alavanquinha do Nintendo 64 foi a primeira alavanquinha analógica nos consoles E estava protegida por patente Porém, cada alavanquinha de cada console funciona de maneira completamente diferente por dentro Assim todo mundo consegue ter analógicos hoje em dia Menos mal né Verdade, verdade E a patente que mais arruinou os games foi Qual? Tá... Tá carregando Vixe, isso demora Ah não, mas... Seria legal se eu pudesse brincar com alguma coisa enquanto carrega né Puts, já até sei Alguém patenteou isso No começo da era dos consoles e CD Playstation e Sega Saturn Os jogos precisavam de tempo para carregar as texturas, fases e o jogo em geral Foi aí que a Namco teve a brilhante ideia de pôr minigames nos loadings do jogo Ridge Racer Antes de começar as corridas você podia jogar o antigo jogo Galaga na tela de loadings Assim esperar o jogo carregar não era tão chato E é claro que a Namco patenteou essa ideia Assim só os jogos dessa empresa poderiam ter minigames nas telas de loadings Por isso perdemos várias horas de nossas vidas entediados esperando as telas de loadings nos jogos Muito ruim, muito ruim E os jogadores deram seus pulos A Capcom fez as animações das portas do Resident Evil Ou ficamos vendo a nave voando nos Hatch Team Clank por exemplo Mas a maioria era apenas uma tela preta ou uma barrinha carregando mesmo Mas é por isso que tem aqueles minigames nos loadings do Dragon Ball O jogo foi feito pela Bandai Namco Mas felizmente a patente expirou e podemos ver outros jogos colocando minigames nos loadings hoje em dia Como a NBA Live 10 que deixa você brincar de fazer cestas nos loadings Ou baioneta que te deixa treinar os combos e por aí vai Mas nada devolverá nossas horas perdidas esperando loadings nos jogos por mais de 10 anos que essa patente esteve ativa Obrigado Namco Perdi tempo da minha vida fazendo nada graças a vocês E esse foi o top 10 patentes que arruinaram os games Se você curtiu a lista dê o seu joinha nesse vídeo pois ajuda demais E se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho Para não perder a outra lista de patentes estúpidas que eu montei pra vocês Mas enquanto isso comentem aí qual patente te deixou realmente p**** E se você conhece mais alguma patente que eu não coloquei nesse vídeo aqui Conte pra mim, eu vou tendo ler todos os comentários Então se você for me xingar, seja criativo ok Eu sou o senhor Wilson e eu estou de olho em vocês Se cuidem Valeu mano, tamo junto Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério, o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais E se você ainda não é membro deste canal Torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E talvez outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão, valeu Tá aí mitos, esse daí foi o Colonia Contra-Ataca trazendo para nossas patentes que arruinaram os games E mano, é muita patente ridícula Essa dos carregamentos por exemplo Na hora que ele colocou o Dragon Ball Eu já ia falar sobre porque eu não sabia Eu não lembrava pelo menos que o Dragon Ball Que eu joguei várias vezes no Playstation 2 Era da Namco, tá ligado? Então eu ia já comentar sobre o Goku Comendo lá, ou então o Vegeta fazendo uma flexão de braço com um braço só Que era o momento que você tinha que apertar o botão ali com toda a sua rapidez Para você conseguir fazer o máximo de flexões Eu comi o máximo de prazos possível Esse daí era bem da hora, tá ligado? Mas eu não sabia que tinham inventado uma patente para isso não acontecer É sacanagem de fato Aquele da seta e também aquele que você não pode lutar contra vários inimigos em um campo aberto Também é muito ridículo Para mim esses aí são os que não deveriam existir Mas existem infelizmente Bom gente, é isso Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar o link do Colônia contra-ataca na descrição do vídeo Bora dar uma moral para o cara para ele chegar logo nos 900k E também logo no 1 milhão Para ele pegar a placa de 1 milhão O cara é brabo demais Eu curto pra caramba o trabalho dele Passa no canal dele Faz aquele esquema que eu falei para vocês no outro vídeo Sempre vai no vídeo original primeiro Assiste o vídeo para vocês verem Se as reações ou seus comentários Ou seus pensamentos em relação a tudo que estará sendo falado Vai bater com as minhas reações E também meus pensamentos ou tudo que eu vou falar Porque assim fica legal Então é isso Dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora Porque você vai me ajudar muito fazendo isso Caso você não tenha visto de repente esses dois que estão aparecendo Dá uma moral para o legão Tá bom? Eu vou ficando por aqui Também dá uma olhada também na descrição do vídeo Sempre tem vídeo lá no canal secundário de games Tá bom? Estou fazendo umas paradas lá bem da hora E vocês vão gostar Até a próxima E valeu